salve salve galerinha salve salve meus amigos vamos ver aqui como é que como é que tá aqui já foi sinal aqui 300 fps meu parceiro roda no mar liso que a pista lisa no asfalto deixa eu ver aqui como é que tá aqui colocar no mínimo aqui mano o gráfico são lá jogos assim galera a gente bota tudo no gráfico vídeo tá tudo no alto tá vendo a gente bota no baixo daquela o fps 300 né velho o que tá no 8 nós bota no 12 16 nós bota minha filha vai restaurar aplicar alterações pronto aplicou vamos nessa aqui nós já vai no mata-mata aqui ó nesse aqui ó eu já fui filho o salve salve meus guerreiros meus guerreiros carvalho tem leva aí 60 fps aí vamos jogar tudo hoje aqui nós já vem no mata-mata aqui ó Vamos rolar. Not 1, Manitos. Vou dar uma compartilhada aqui. Telebrosa. Vai. Está entrando já aqui na partida, hein família. Isso aí. Agora dá aquela compartilhada. Começa o arroz. Vamos rolar. Vamos rolar. Rapaz, nem a gente se rola. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Só 60 FPS mesmo. Vamos ver se está dando travada. Vamos ver como é que está, né galera. Vamos ver se está... Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Isso, a rocha. Deixa eu ver aqui. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos rolar. Vamos meter um daqui. Vamos lateral. Vamos lá. Está estranha essa partida. Que partida é essa, meu brother? A sensibilidade era pra estar em 40 e alguma coisa, família. Estou sentindo que não está não, hein. Deixa eu ver aqui, deixa eu configurar aqui. Não está. Configure. Teclado e mouse. 4.1, pô. Eu acho que é porque eu nunca mais joguei. Carmo. Tem um atrás, família. Vamos lá cachoeira, deixa o like Deixa o like, e aí Badu E aí Max Senpai, cadê teu pai Tamo junto, pensa manhinha E aí, salve salve família, tamo testando aqui 60 FPS, tem até uma galinha aqui Toma papita A galinha foi embora pro ralo Vou trabalhar amanhã galera Vamos jogar aqui a noite toda Nossa Cadê Maluco, maluqueira E aí Senpai, e aí manito, salve bem samainha Tamo junto, Senpai, um salvão aí Pra geral Toma na cabeça, respeita Nossa manito Deixa o likezão aí família Deixa o like Nossa mano Deixa eu pelo menos respirar galera Aí tá de brinques Tá de brinques Vou de pesada mesmo Aqui ó Nossa mano É até muito poxa Tamo pegando a manha da lagartixa ainda né galera Tá muito rápido Tá bom, tá bom, tá bom Tá muito liso E aí, salve salve Amanhã, sei lá amanhã Eu vou descansar fi Tamo na cabeça Nossa Nossa véi Mano, eu restituí tudo no cara galera Nossa Essa arma é ruim E aí mano, é assim mesmo Vamo lá Sou amarradoso E aqui tá melhor Tá muito Tava muito Nossa mano, o cara é play Depois eu vou amanhã Tá muito ruim pra virar Tá mano na cabeça Mano do céu O negócio é doido Como é que tá aí manhã Como é que tá agora Fica aí família Abaixou essas não aqui Essa aqui tá mata-mata mesmo Viu fi E aí E aí Salve salve Minha família linda Agora de sniper Aqui não é da cabeça Mas não é sniper não Tamo na cabeça Respeita Viu Respeita Que carvalhinha Ixi Nas costas não Meu parceiro E aí senpai Eu tenho psicológico Pra esse tipo de jogo não Mano Eu também não Caralho Ixi O bagulho é doido É manhã Tem que ver O bagulho aí tá Tem que ver Eu vou testar Outros jogos também Ixi Mano porra Você matou Não sei quem Nossa Eu atirei primeiro Fiz Que mata Mata mesmo Matei um Mas matei um Matei um Tá ligado senpai Eu também tenho Não Psicológico Pra esse negócio Não Fim Botar isso aqui Vem Ixi Maria Tu é Jojo Tu é Jojo Nossa O cara Tava invisível Nossa Manei Ixi Os caras É pro play Não sei o que Corre eu botei aqui Não Dei na cabeça Aí Nossa É lá de trás Mas é o cara Tava E aí E aí Patô Cheguei Manito Agora chega e fica Né Pô Toma na cabeça Garoto Chega e fica Pô Tu só dá o oi Sai fora Pô Aí Nossa Mano Toma papicho Nossa Pô Também lá de cá Lá de cá Também dá ruim Né Galera Eu tenho um Roblox Irmão Como é que é Roblox Me ensina aí Como é que joga Esse Roblox Nossa Veio O João Acho que vou jogar Hoje Vamos Eu tenho um Roblox Arma ruim Viu Essa Roblox é como Mano Roblox é como E aí E aí E aí E aí Toma na boca E aí E aí E aí E aí Tá bom o gráfico Tá muito bom Muito lindo galera E aí E aí E aí O gráfico Tá muito lindão Já deixa o like aí Se inscreve no canal Quem não é inscrito Mano E aí Cadê Cadê Tá rodando lisinho hein Nem bundinha Nem bundinha de bebê Mano Queria um pouquinho de arroz Já jogou Aham Já guardei tudo Agora é jogo de verdade Zero É nada É nada Nossa Pelo amor de Deus Mano O cara nem me viu Já me matou Pô Vou pegar aqui Um rifle aqui M4 Desse Nossa Mano Que viagem Eu morri lá Aqui debaixo Eu vou estar ali Era ruim aqui Pra caramba Toma na cabeça Respeito Nossa Deixa eu pegar a arma Galera Deixa eu comprar a arma É o que Manito Eu jogo Que vou jogar Que tem contra Criada em um mês Pra poder ele Não sei o que Toma Essa dele Boa Boa Ele tá aqui Um mês Poder Entrar nele É sério Mas sim Que jogo é Mano Nossa Eu tenho Ele Eu tenho Ele Agora Eu tenho Que ver Eu tenho Que baixar Até Pelo Xbox Não Nossa Quase É isso Sempai Demofal Como é Como que Demofal Como assim Demofal Demofal O que Mano Demofal 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 O que Mano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tenho Não Tinha Outra Contra Mas agora é Outra Nossa Nossa Mano Nas Todo canto Os caras O nome Do jogo É Roblox Roblox Você não Joga Onde Onde Joga Agora Nossa Mano Mãe! Muito bom, Charlotte. Nossa, velho. O cara é malandro, velho. Nossa, velho. Carregou por quê? Nossa, isso é mentira, velho. Tá maluco, velho. Nossa, o cara matou nós dois, doido. Eu tenho Roblox, porra. Eu tenho como jogar, agora eu só não sei como. Essa arma é ruim, velho. Olha, maluco. O cara tava só me esperando ali. Nossa, mano. Já nasci na merda. Já deixa o like aí, família linda. Deixa o like aí no canal novo. Se inscreve, compartilha. Meu irmão. Eu morri pra esse cara não, doido. Morou. Tá errado esse bagulho aqui, tá ouvindo? Nossa, mano. E aí, senpai. Como é que nós jogamos esse bagulho? E aí? Exe, Maria. Os caras são muito jojo. Muito jojo. O cara nasceu já atirando e matando o cara. Isso é um absurdo isso aí. Aí, ó. Isso é louco. Tá lisinho o jogo, hein? Não sei. Ai meu Deus Mano Roblox é bom jogo no APC O meu APC Eu tenho como pegar ele no PC Bem rapidinho Nossa Oxi Mara errar que o cara ali Nice shot Na galinha Nice shot na galinha Arma de bosta Essa arma é um lixo maninho Muito boa jogada Muito boa jogada Mano E ai Gabriel Tem como jogar um contra o outro Tem meu amigo Aqui você entrar Nós mata Eu mato é tudo Entra ai Pato Vê se eu não dou um tiro na tua cabeça Dá um tiro na cabeça Cachorro Vem Olha ai Olha ai Ele errei os dedos na galinha Ei pô Aqui é de graça Na Steam Toma na boca Parceiro Respeita não Respeita não Viu Ixi Ixi E ai Gabriel Deixa o like ai família Deixa o like Eita senpai É bagulho é doido Fih Viu Espera aí Espera aí Olha o cara nas costas lá Fala cambada Vamos ir Vamos ir Vamos ir Vamos ir Meu baby Não pode ser nada É meu amigo Meu amigo Meu amigo Manito 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 Brasil Nem mais Manito É o que Manito É o que Manito E ae senpai E ae pai Tomou Ele tomou um strike Na conta Foi Naquela conta lá Foi Acho que sim Ai Tô nessa aqui Pai Isso tá sério Vamos ir Vamos ir Vamos ir Vamos ir Manito 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 Toma na boca Toma na boca Afeira da baigana Afeira da baigana Respeita Respeita Aiii Xiii Respeita Viu Fih É uma merda É uma merda Essa arma ali Pega não 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 Pega essa aqui Toma na boca Vixe Dois contra um Fih Dá não Cala a boca Manito Para de sorrir Manito Oxe Oxe Eu perdi Para esse cara Não Fih Tom Bot Oxe Eu segurei o dedo Vem Bora Gabriel Vem para cá Cala a boca Cala a boca Manito Stop 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 Hey pro I can't aim on you bro He can't see silver a bit Bro 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 Como é condição não Os caras ai whats up man whats up man whats up man oh nice one fuck yo columbia did someone activate you simply no i don't know he just gone fucking no i don't know what i don't know what i don't know motherfucker the fuck oh shit manito brasil neymar brasil neymar mas matei mas matei 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 um matei um eae mike senpai to monster eae galera oxe tu é maluco eu não sei jogar de snipe não dele oxe 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 manito manito brasil neymar brasil neymar oi 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 Eita Eita Vem cá Toma Respeita Respeita pelo menos Não, na moral Pronto, entra na fila e sai Não existe não, mano Eu trei primeiro, Gabriel Tirei primeiro, na moral Toma na boca Fica aí, fica aí parado aí pra tu ver Toma na cara Toma na cara Me espalhe, buddy Buddy, buddy Ho, 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 ho Ho, ho, ho He, he, he Ixi, maria O Barbudinho pegou eu Ah, ximaria 15 aqui Tá bom demais, 15 tá top, mano Aí Arranbo não, pô Ah, tem cara por todo canto aqui, viu Tá pensando Nossa, mano Pelo amor de Deus Ei, o cara tá me esperando Ai, 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 o cara tá me esperando Ei, Ben Oi Oi, pessoal O que você tá fazendo? Pai, o cara Como você tá fazendo? O que você tá fazendo, hall? Mano, vocês estão em Fortnite ou em Call of Duty agora, mano? Mano, o que 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 que? Não, 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 não Tome uma questão, vocês ouviram o verso de Valorant? Você essa é um verso de Valorant? Não, mano Como é que os cara sentem a perna dele? Tá muito forte E aí? E aí? Olha! Cara, são vissar demais. Dele, vai para cima do chino. Oh, shit! Vamos lá, cara. 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 Os caras estão loucos, dude. Ah, eu tenho três ganchos. Gancho? Eu tenho um pumpado. E aí? Vamos jogar esse mesmo jogo? Como é que é, família? E aí? Vamos jogar esse mesmo jogo? Como é que é, família? Mô, acabou tudo. Tem que ir lá na rua dele, pessoal. E aí? O que? Vê, eu quero ir. E aí? Ó, meu Deus. Vê, você vai ficar aí? É o que, irmão, é que tá falando aí? Passa um moleque aqui. Aqui, ó. Cadê? Peraí, viu? Peraí. Peraí, pai. Vou passar aqui, né? Peraí, mãe, pô. Vou entrar aí, pai. Vou pro lobby, vou pro lobby. Peraí, Gabriel. Vagando CSQ. E aí, Gabriel, cabeça de papel. E aí, Gabriel, cabeça de papel. Passa o líder pra mim aí, fi. Não, bota aí, bota aí. Qualquer parte daí, né? Vai. É, do lado da massa, que ela tá com, tá com só o céu e não sabe o lugar. Ela vai, pão. Aí, vai de novo. Ela tem um morangão. Morangão, deixa eu, mãe. Morangão. Olha, olha, 78 passos. Para, não. Rapaz, é só colocar no play aqui, ó. Coloca no playzão aí que tu aprende na hora, fi. Vai, joga duro. E aí, Gabriel, deixa o tumulto aí, véi. Bora lá, cambada. Bora lá, cambada. Vai. Dá play aqui, pai. Acho que tu não vai poder jogar comigo, não, tu. Porque tu tem que subir de leve, pô. Aí, foi. Deu certo, viu, Gabriel? Gabriel, cabeça de papel. Clica no cá aí que tu fala comigo. Seguro cá, seguro cá. Seguro cá, seguro cá. Seguro cá, cabeça de rapua. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Tchau, papo, manito. Tchau, papo. Tchau, papo, manito. Chupar para o manhã, meu manito Chupar para o manhã, meu manito Chupar para o manhã, meu manito Onde você, Gabriel? Cogshot Chupar para o manhã, meu manito Chupar para o manhã, meu manito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou com um... Nigger E aí E aí E aí Hummm Yo, isso é bom CSGO Lobbys Eu vejo que tem pessoas da cultura Nossa, faltou munição! Faltou munição, Manito! A verdadeira habilidade e a verdadeira dificuldade Não, pegue a merda Easy merda Eita Os caras são covardes Eu vou AWP na tua ass Ninguém aqui joga Valorant Você pode jogar Valorant Manito! 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 Easy for this Valorant is not as good as Manito! Nossa, mano! Eu ia pegar outro aqui! Manito! 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 Manilo! Manito! Manilo! Manito! 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 Hey, can you not spawn kill me? That would be greatly appreciated Bro, I love getting P from two different angles Hey, what the fuck, man? Yeah, I'm actually back What the fuck, man? Okay, I'll need you to play Valorant As you can see, I'm a pro-Valorant gamer Just by the way, I finesse with this guy More money Yeah, thank you both of you You know, like, to be honest Because, like, CSGO, you can only do so much What? Come on, knife fight me Dude, you're actually a go- Bro, like, fuck, don't fuck up my fight now OUGH I'm 13 HP, man Morre, 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 morre os dois, Famine. Olha o Olhão, o bicho do Olhão. Aqui ele vai. Eu vou ouvir de quatro de ingles, cara. Vale. Wtf. E aí E aí E aí E aí Como eu sei o replay? Nossa, pegou nas costas o maluco aqui, o Gabriel. Nossa! Mano, eu estou tentando downloadar um jogo agora, e eu não posso... Oh meu Deus, eu estou tentando. E aí, eu segurou o dedo. Oxe, tu é doido, isso não existe não. Oxe, tu é maluco, velho. O cara com uma porra de uma arma, velho. Oxe, tu é louco, filho. Esse bicho é doido. Oxe, tu é louco, filho. Olha, tem um embaixo. Dois, olha. Um do lado do outro. Dois, olha. Um do lado do outro. Dois, olha. Dois, olha. O que é isso, cara? Dois, olha. Dois, olha. Como eu não te matarei, cara? Hoje tá de brincadeira, Falc! Meu bebê! Eita, não dá certo não, mano. O tiro foi pesado. Vamos jogar o jogo, filho. Mô, eu tô com fome, viu? Que hora é? Nove horas, louca! Oh, menino, agora seja. Bora, Gabriel, sair. Bora jogar outro, Gabriel. Bora... What is dogs, meu filho? Gabriel, fala comigo, maninho. Como é que você tá... O que é que você tá sentindo? O que é que você tá sentindo? Bora, bora Fortnite, mano. Bora Fortnite. Manito, meu fome! Neymar, Junior, Brasil! O que é que você tá sentindo? 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 Fáquinho. 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 Fá quanto, pô... Nossa... Fá... Tu é louco, cachoeiro Isso é meu aid. Olha da onde que esse cara me atirou, doido. Isso é um roubo, família. Toma na boca, po. Oxe, está doido. Não tem condição, filho. Vamos lá. Olha a garinha. Tchau. Vocês estão todos timeando? Caraca, o cara ficou me escondendo Bora lá, Gabriel Vamos jogar outro Eu já joguei um pouco Tem que Tem que dar uma revezada, irmão Tu tem o Hot Dogs 2, família? Vou jogar um pouquinho Do Hot Dogs, eu acho Vamos ver o que eu tenho aqui Para vocês Obrigado aí, galera Por se inscrever no canal Tamo junto Tem o Hot Dogs 2, Gabriel? Deve ter, né? Oh, Fortnite Vamos Fortnite Depois nós vamos ao Hot Dogs Oi, filho Agora não, pai Debe a benção Debe a benção Isso aí Na grelinha Dê o abraço do pai, filho Tá crescendo, né, pai? Uhum Uhum Tem que Vocês não querem estudar, não? Não tem coisa Não pode arriscar Tem que ter coisa Não pode arriscar 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 Bota o que? Desempenho beta Para nós ver Como é que funciona O bagulho, família Acho que não vai rolar, não Não vai jogar, não Vai lá, entendi Eu pedi alguma coisa Vamos lá Brincar, filho Vou ter desempenho beta Deu ruim Acho que nem abri Abro o jogo, mas Sou doido Ixi O que foi que eu fiz, família? Deixa eu sair aqui E voltar de novo, tá ligado? Bora, Gabriel, maninho Maninho, maninho, maninho Ah, o Gabriel pega fila Se sai do jogo pro outro O cara acaba esquecendo, maninho O Gabriel pega fila, galera Se sai do jogo pro outro Ele pega fila Agora ele não fala mais nada, mano Deixa eu ver como é que tá aqui É, de PC, filho E aí, Gabriel, cadê tu, maninho? Ei, se eu sair do jogo pro outro Tu pega fila, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Essa conta foi... Eu e o Gabriel pegamos essa roupa, hein, família Eu e o Gabrielito Tem essa roupa Foi eu, Gabriel E não sei mais quem Que conseguiu pegar essa roupa Nós jogamos juntos, galera Jogou umas partidas muito doidas Juntos, tá ligado? Direct X12 beta Aqui, ó Tá em Direct X12, família Olha Que massa Voltar B e gestos Aí, ó Ó o que eu tenho aí, ó Foi, manito Eu quero jogar Fortnite contigo Vem Peguei ela lá, ó Peguei ela no bagulho, enfim Lembrei aqui que nós jogávamos Fortnite Com essa roupa, lembra? Entra aí Tu tá jogando com o mouse? Tá jogando com o mouse, é, irmão? Peguei umas partidinhas aqui Não vai Ah, vai Ainda joga a bola em baixo Ah, tem que você já Ah Entra aí, entra aí Tô com pouca, viu, véi? Pouca dancinha, mas Vai pegar fila, né? Quando eu entrar Eu vou jogando aqui Só pra ver se eu subo de leve Rapaz, tá muito massa Esse quadrão Vou jogando um Entra aí, galera Pra nós relembrar os vários tempos Que tu tava atirando na cabeça dos caras Pelo menos Filha Tega, filho Não brincar, filho Teclado em mouse aqui Sai do meio Sai do meio Cabeca Puxa Isso Isso Tá muito louco Tá muito louco agora Gabriel filhote vai logo joga com força sai aqui para ver se nós pelo menos dá uma tapa em alguém e aí Maito fala comigo irmão e aí Zero Zero Elite é o Zero Elite é o Zero Elite da Bahia é o Zero Elite da Bahia ei filho sem brincadeira vamos para lá o papai está em live esse é tipo diferente viu Gabriel eu tenho que apertar eu tenho que mudar isso e para abrir porta automática caraca eu vou chitar para mim quer ajuda? quero ajuda vem help me help me eu te ajudo não preciso falar inglês aí está certo irmão valeu ETC é o Boss só corre não tem jeito de ganhar ele ele é o chefão daqui só corre deixa ele acalmar vou correr vou correr usa essa zipline ai o Boss está atrás de você ele me matou e agora vou morrer morri também vixe Maria vamos morrer juntos Manito vamos jogar outra pega aqui uma pistola que eu morri eu te adiciono eu te adiciono pega essa pistola você pode coletar itens coloque isso tudo para você ter arma manda de novo manda de novo manda coisa de novo não dá só dá para mandar uma vez caraca esse é o Boss esse aí não é o Boss esse aí é o Player o Boss que nos matou o Player terminou a gente ai estamos ferrados enfim estou em live estou em live no canalzinho do YouTube vamos lá vai sair ou vai ficar nessa? eu vou ficar nessa mesmo bora bora esperar então esse aí nosso parceiro está caído olha lá Miriam dá para salvar os caras dá para salvar nós é porque a gente está no cartão ele vai salvar esse cara vai pegar o meu cartão e vai salvar a gente lá na van estou ligado na vanzinha do salvamento né van de reiniciação sei lá você começou agora? tem um tempo já eu tenho um canal no YouTube eu jogo mais Ark outros jogos eu já joguei Ark uma vez é bom pô eu não sei como é que constrói a arma então eu desisti tu tem ele ainda? tenho qual é a plataforma que tu joga? Xbox ah eu jogo com PC aqui um Play 4 agora estou com PC ei vamos para lá as duas eu acho eu acho que esse mira LP vai nos salvar rapaz não sei não hein eu estou expectando ele ele está tentando ir para a van mas tem gente metendo bala nele como é que muda? olha estou metendo bala nele ele vai morrer ele está 27 de vida eu estou torcendo para ele mas está salvando está salvando vai morrer está cheio de bote ele está salvando nós eu estou vendo pronto pronto eu já saí está no meio da partida eu já saí estou aqui do lado tem uma llama ali tem gente comigo eu só tenho pistola tu é o zero? é matei ele já com pistola que vergonha o cara tinha uma arma mona estou chegando aqui que vergonha estou do teu lado aqui irmão o cara aqui tinha uma arma grandona nem usou quando eu vi a arma achei que eu estava morto mas não bora Gabriel entra aí filhotes deixa o likezão entra aí no cana entra aí no jogo quem é Gabriel? é amigo meu amigo meu estou na live estou em live no youtube ah sim você está em live eles conseguem me escutar? conseguem tá basta subir de leve eu acho que essa é a segunda vez que alguém do meu time está gravando no youtube esse npc aqui você pode pegar ele como amigo para ele ajudar a gente a ganhar você conversar com ele você pode comprar ele eu posso como que eu posso te chamar? chamar carvalho carvalho? tá bom o carvalho aqui ó esse cara aqui ó você pode comprar com 95 de ouro para ele ficar nosso time ele vai te seguir vai ser o seu guarda costas praticamente você pegou o passe? não eu estou em outra conta mas eu tenho o passe sim do Homem-Aranha eu tenho o Homem-Aranha é massa eu tenho não peguei eu peguei aquele Miles Morales sabe? não peguei ele ainda vamos embora o robô segue a gente vamos lá para shift shafts pode olhar a arma lá quase ninguém cai lá então vamos lá para pegar loot Liz do Liz está rodando em família eu não sei eu não quero marca aí marca aí nesse azul já marquei ah não vamos ali na ponte a gente pode pegar o Homem-Aranha pelo visto alguém já passou por aqui eu não sei Achei uma aranha. Achei um negócio da uma aranha. Não foi tu, tá vendo? Eles estão lá na safe, o nosso time. Tem gente comigo, ele tá construindo, tá construindo. Tô vendo ele. Matei. Matei. Ele tinha shield, vamos usar. Tão, tão metendo bala em mim, tô metendo bala em mim, tô curando, tô curando. Sou eu, pô. Não tô vendo onde o tiro tá vindo. Cura aqui. Tô full. Quando você tiver full só quebra. Bora. 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 Tô escutando um clima no meu radar. Bora, Gabriel. Entra no bagulho pra nós jogar aqui em Fortnitezinho e depois vamos pra outro jogo, hein? Tá, me adiciona aí, aí a gente pode jogar mais uma partida. Joga no Xbox, hein, irmão? Quê? Joga no Xbox, ó. Isso. A caixa X. Tem PUBG, tu? Não. Só no mobile. Aqui, ó. Mítico do Homem-Aranha. Oitenta... 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 Teia. Agora, Gabriel. Tô indo pra você. O barão com... Deixa o like, deixa o like aí. E não esquece de se inscrever. Se inscrever e deixa o like. Não é assim, né? Não é assim. Não éomeradamente verfazinha na entrada. Ela tá fazendoeter... Quero saber... Vai re Difírito. É... Ela tá encuentra可택ão com raiva, foi. Que louca. ... Cara ali em cima Tô escutando tiro Vou pegar a loot Aqui ó, cê gosta disso? Não, eu gosto dessa É só isso que tinha no baú Alguém já abriu aquele baú Só tinha isso Tem três comigo, tô escutando os passos Em cima de mim Tá comigo aqui em cima Eu vi um Tá comigo, vem Tô em, tô em Eu vi um passar de ligeira É um time inteiro Tá maluco Ah Era um time inteiro Me ationa aí Calma que eu vou tentar salvar vocês Calma, deixa ele ir embora Calma que eu vou recuperar vocês Calma que eu vou recuperar vocês Olha esse quadro, né? Olha esse quadro Se eu só tivesse fogo Agora você podia meter fogo neles Me adiciona aí Calma, eu tô ligando Olha eles lá Tá vendo eles lá? Onde? Onde tá minha comida, pai? Meu pai vai jogar agora, tá bom? Tá bom Até eu voltar ele vai jogar Beleza Olha lá o squad lá Vou pegar aí Vou recuperar você Dá pra recuperar devagarzinho Como é que escorrega, hein, véi? Pula e aperta o joystick pra baixo Não, mas eu tô de PC, pô Ah, eu não sei A gente joga no Xbox? É, eu tô de PC Eu tô ligando no computador, Gabriel Eu sei Calma aí Enquanto ele corre Tem um outro cartão atrás de vocês, você viu, né? Vi não Vai pra frente aí Tem um aí Do seu lado aí Vou salvar logo isso É tu aqui? É Já que você estiver correndo Ai, ai, ai Vai, ó Já era Era pra ter feito a coberta, né? Já, mas tá bom Quando você estiver correndo Você pula e aperta pra baixo Tá vendo que escorrega É, pô É porque eu já garrado um PS4 Aí agora eu tô Comprei o PC E vendi o PS4 Bora, Gabriel Bora, Gabriel Bora, Gabriel Pra esse papito Gabriel, gente saiu do grupo Cadê ele Sacando Quebra 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 Tá esperando Ele não falou nada Só apertar Y Agora Peraí Porque tem um amigo meu Que tá na live aqui Que ele Tava aqui Oxi Ele não falou Que É É Tá no Xbox Mas é líquido Também É Aqui eu tenho que procurar Uma pisteia Que tenha mesmo Função Eu perco isso Que depois, né? E procuro Tem que ter Muita coisa Apesar Não tem meus moldes Os moldes daqui Eu comprei Pra jogar fora Amor Eu mandei Foda Não sei se eu vou te mandar Comprei Uma caia De boneca Tô com fome Gabriel Entrou na partida Não falou nada Eu mandei Na sua mãe Sua mãe Sua mãe Sua Aquela risada Da que Samba Até as bolas Minha filha Que isso Eu fiz Na morte Que eu comprei Nove Dois Jogadas Fora Lá na imagem Tô mostrando Bonitinha Bonitinha Formatinha Na hora que eu Desinformei Fui Apareceu Um ET Aí só Mas Debrou Isso Apareceu Um ET Vamos Caiar onde Família? Tá marcado No azul Aí Aperta pra baixo Se agradecer Agradecer o motorista O HDL Por ter um pouquinho Maior A menina Que Ela vem Vou pular Ela manda Esse HDL Eu tenho Eu tenho Xbox Game Pass Tá ligado Tá ligado Pago 5 pontos É bom É bom Você pega Muita coisa Eu jogo Mais de 100 jogos Cinco real Só Um mês Aí toda vez Eu mude E-mail Tá ligado É Ficar pagando Só 5 Tá ligado Tá ligado Tá ligado Mais novas É bom É barato Entrei Tô dentro Deu ser porque Nunca mandou É uma coisa Que ele nem aprende Por que É Eu mesmo imagino Tô dentro Cês tão aqui Tô aqui Aham Nossa Fih O doidinho é doido Tá onde? Tô dentro Tá onde? Dentro do bagulho Tá longe Você caiu longe Pega uma moto Pega uma moto Pega uma moto Tá atrás de mim Doido De boa Tô chegando aí Quem é Michael? Tô com Michael O bicho me abandonou Eu tô aqui Marcando o azul Aqui ó Mas eu tô indo pra aí Que aqui tá tempestade Tá chegando Se não pegar uma água Aqui eu tô sem água Vai pegar Vai pegar Pega essa Pega essa Quem morreu? Vou mandar pra depois remover essas coisas pra remender aqui Vou salvar, vou salvar esse vídeo Tá bom cara, tá com o carro morrendo aqui Não, aí você faz a arte, só o logo que eu vou te mandar Aí você faz o seu bolso aí Confira o seu bolso Aham, eu vou te mandar a logo da... Pega uma pro pai lá filho Você pode pegar uma pro pai lá em Titi Tá, aí você me fala como que é Bora, bora, vou voltar Uai E fazer propaganda aqui pra você mandar mais pra cá Ô bosta Mas depois você passa só aqui no meio pra cá só pra dar mais normalizado Quem fez que caiu aí? Aqui você não mexe mais não, já deu, já ficou bom Quem fez que caiu? É, essa aqui... Peraí, eu acho que eu não... Todo o Vitor Aqui na pontinha você não mexe não Aí, aí mesmo Marca onde tá o cara, pô? E pra cá, pra cá... Vamos lá, vamos lá, os dois morreram Bora Cadê o cara? Marca o cara Vou salvar o cara aqui, viu Eu não sei como é que em PC que escorrega Eu não sei como é que escorrega em PC Voltei Mas daqui uns dois dias vai amenizando Bom que foi o final de semana, né? Você não vai tá trabalhando Eu não sei, pai Pega o cartão deles aí e eu já salvo eles na van aqui Salva lá Beijo, meu Deus Tá, beijo, Dinda Beijo, amor Coisa linda, gente E aí, qual é a chave? Eu pedi minha outra conta Beijo, Deus Você tá muito linda, amor E aí, Ricardinho Eu também, tô com conta nova Me adiciona, filho A vida tá linda demais, meu Deus Se escrava, coisa mais linda Me adiciona, Ricardinho Já se inscreve no canal, filho Sem apenas gravar A gente sabe fazer, né? Eu vejo eles aqui E aí, Ricardinho, meu parceiro Qual é, Manito? Qual é a minha chave? Dá o Lida Deixa eu ver sua Você comeu, Gabriel? Sim, mãe Jogando de PC agora, viu? Qual é, Manito? Jogando de PC, filho Ah, você queria saber como é que desliza É, enquanto você corre Você pula e agacha Enquanto você tá correndo Você pula e agacha Essa aqui é a minha última partida, tá bom? Eu não sei nem como é que agacha PC Olha no Google Vai ver Bora, Ricardinho Aqui Papito joga de PC agora É, Manito Pode empurrar, né, Nuno? Dá, espalha! A gente tem um canto aí, irmão. Tem alguma uva aí pra eu comer, irmão? Hum? Vem lá pra eu lanchar, me dê um nescau desse aí com bolacha, na moral. Amanhã nós compra lá 200 conto. A gente deve lá 200, tá bom. Tá devendo 100, né, não dá 200. Ah, então eu esconderia 200. Mas lá não tem nada, disse que ia chegar ainda depois. Me dê aí, meu nescau, irmão. Bora sair, família, bora sair. Bora, qual é? Mas eu tô tentando, hein? Ah, tá vendo essa árvore aqui? Se você quebrar ela, ela cai, ó. Nossa. Aqui, ó. Ela caiu, viu? Tão alterando em mim, filho. E se cair em cima de player, o player morre. Dá 100 de dano, se cair em cima de player. Tão alterado em mim lá de longe, hein? Aqui atrás, ó. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Tem essas climbubus aqui pra dar pra aquele climbo. Coxa, coxa. Coxa, coxa, play. Comigo, comigo, volta. Não, deixa, eu vou, vou, vou sair. Tá morrendo, tá morrendo? Tô, não, tô, não. Os caras tão vindo aqui nas costas. Mas eu tô indo pra aí. Vocês. Tá. Veja que eu miro neles. Eles tão ali. Não sei como é que rasteja. Tem lobo aqui atrás de você. Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo os caras. O lobo tá aqui matando o cara aqui. O cara já matou o lobo. Essa pistola mecânica é muito massa. Olha o cara lá, olha o cara lá. Oi, 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 onde? Onde? Tô vendo. Ai, droga. Não sentei nem o dedo nele. Peraí, peraí. Ele tá descendo na ponte. Ali, ó. O outro amigo dele ali, ó. Isso. Matamos. Agora tem um amigo dele ali. Na ponte. Peguei ele. Vou pegar. Ai, droga. Aí. Não dá pra ir não, né? Não dá pra pegar aqui. Aquele lá é o que matei. Esse foi o Snipe Roche. Eu matei ele. Agora vamos que eu sei que tá fechando. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Pera. Mamãe já agitou meu lugarzinho. Vamo, 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 vamo. E aí, Gabriel? E aí, qual é, Ricardinho? Sumiu, hein, filho? Das live, hein? Bora, bora safe, galera. Vou ficar lá nas torres tortas e a gente fica em cima do lugar e fica lá snipando. Tem negócio aqui, ó. Ó. Você pode pegar aquele robô lá pro nosso inimigo, igual você fez com a Yama, lembra? É o cara assim, né? Então, se ele ainda estiver lá, tem um robô bem ali. Ele não caiu. Matei, matei. Matou? Ele morreu? Tem outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Vou meter bala. Sai metralhando com a minha pistola automática. Ele tá aí dentro. Vou pegar ele. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Ele tá fugindo. Onde que ele pode estar? Vai, papai. Vou pegar ele. Matei. Matou? O cara ficou atrás da porta pra quando eu abrir, ele mete bala. Ele me acertou alguns tiros, mas não me matou. Ele já tava com pouca vida. Eu tinha acertado ele com uma sniper roxa. Aí não dá pra sobreviver. Cara aqui, cara aqui, velho. Eu tô escutando. Eu tô indo aí te ajudar a escutar. Tá matando, porra. Me matou, fi. Cara aqui, ó. Me atropelou. Eu tô indo salvar. Tô indo salvar. Caraca, fi. Tem Nescau, amor? Tem bulacha, amor? São quantos? Só um mesmo. Tá bom, me peça alguma coisa pra comprar amanhã, tá bom? Tá bom. Eu sei onde tá as coisas, tá bom. Liga a luz lá fora, vai que tá enchendo de muriçoca aqui. Vai logo, moço. Me salvou, mano. Eu acho que não vai dar não, tá cheio de gente aqui. Vou usar o meu material mais forte. Tem que fazer base aqui, senão morro. Vou colocar a teta onde pode. Vou colocar a teta. Vou colocar o meu material mais forte. Vou colocar a teta onde pode. E aí, Ricardinho, Manito. Me fale se tiver alguém aí, hein? Não tô vendo, não. Aí, tu. Tem que nascer perto de tu pra te dar uma arma aí. Deve ter arma por aqui, ó. É arma ali, ó. Eu acho que foi ali que você morreu. Você vai pegar suas armas originais de volta. Eita, tem dois comigo aqui, ó. Três. Já era, que eu tô comendo. Eu tô no momento morto. Ah, vai. Calma. Essa era a minha última partida. Nossa, ainda deu um estirinho dele, mas não matou. Tamo junto, pô. Já te adicionei. Tá. Opa, pode pegar mais uma? Não? Tá. Tchau. Tchau, mãe. Tamo junto. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Top tá top E aí 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 Tá certo Tá certo Você foi tirar o sapo O bebê tirou Eu não sei Eu não sei andar as coisas Não, ó, é das duas Não, ó Não, não Não queria comer Queria jantar Eu perguntei Depois fica aí dando doido Quer poder mais atender Olha aí Tem uma seta Tem uma seta Alice, toma Alice É essa, pai É isso Mascal Mascal Tem que ir Pesado não Tem não Eu quero pra mim Tem mais não Tem que botar o endereço aqui Acabou Mas cadê a bolachinha, amor? De morango Tem Você deixa de ver, Rosa Bora lá, Gabriel Bora lá, Manitoso Quero pegar vocês duas Mexendo as coisas em minha ordem Tá ouvindo, né? Toma Nascalzinho Até que é bom Chocolate e latte Não é? Até que é bonzinho, pô Só um pouco mesmo Né? E aí, vai. 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 Tá retando ela que não tá nem Vão deitar as duas Vai lá Vão Depois vão dormir Tá na hora de dormir Tá bom Tá na hora de dormir Tá na hora de dormir Vamos acordar cedo pra brincar Tô rindo que esse tá doutor né Vou subir pra zelena galera Primeiro eu vou pegar essa pista aqui Vou pra essa base militar Vou botar um verde E essa casinha aqui Aí Tá ligado Oxe A internet caiu Tchau 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 Tchau